O acesso a tecnologia e a informação já está nas mãos dos alunos de quatro escolas municipais de Joinville. Na manhã desta sexta-feira, na escola professor Silvio Sinesi Koski, ocorreu a cerimônia de entrega oficial dos tablets aos alunos do ensino fundamental. Estudantes das escolas Nilson Wilson Bender, Pedro Ivo Campos e Hans Miller também vão receber os aparelhos na primeira etapa do programa. Quatro mil tablets e duzentos notebooks já foram adquiridos pela prefeitura e serão distribuídos às instituições. O significado da entrega desses tablets iniciais e dos notebooks aos professores é a consolidação dessa nossa proposta da escola digital. Ao longo do nosso governo, todos os alunos terão disponibilizados essa ferramenta. Isso vai fazer com que a qualidade do ensino fundamental em Joinville, que já é da boa qualidade, ela será referência no país. Nós estamos muito satisfeitos com essa fase inicial. Ao longo desses nove meses, construímos todos os programas e a partir de agora, 10% da rede já estará usando os tablets. Os tablets proporcionam uma nova perspectiva de ensino, com ampliação das abordagens educacionais na era digital. O aparelho vem com aplicativos do Mac, possui conexão Wi-Fi, conta com editor de texto e câmera integrada para a produção de vídeos, entre outras funcionalidades que servem para melhorar o aprendizado. A partir de agora, contando com esses tablets, para nós vai ser muito interessante, pois ele vem como uma ferramenta para implementar mais nossas aulas. Os alunos sempre pedindo para nós que tem uma aula mais dinâmica, uma coisa mais atrativa. No total, o programa prevê a entrega dos tablets para todas as 83 escolas municipais de Joinville. Para o secretário de Educação, a iniciativa representa um divisor de águas no cenário educacional do município, ao trazer a escola digital para dentro das salas de aula. Nós já estamos projetando a entrega de mais 10 mil tablets. Então, existe hoje uma adesão a uma ata do governo federal, e nós vamos aderir e captar mais 10 mil tablets e que nós vamos fazer uma programação de entrega ao longo do tempo. Então, esses 4 mil agora vão ser para 7 escolas do Ensino Fundamental 2 e os outros 10 mil nós vamos continuar entregando para o Fundamental 2 até completar todo o Fundamental 2 e depois o Fundamental 1.